Quisquilé 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 Éculte Para tudo isso, para tudo isso Para passar na vida para mim O que é que é? A minha vida é tudo isso, mamãe Mãe, eu amo passar tudo isso Para todo o mundo inteiro Eu não tenho nada para você Eu faço a moito Eu amo cada dia Eu amo cada dia Existência, mamãe Eu não tenho nada para você Mãe, eu mereço o céu Porque eu não tenho nada Eu não tenho nada para você Eu não tenho nada para você Eu não tenho nada para você Existência, mamãe Eu não tenho nada para você 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 Eu não tenho nada para você